Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Minha escola de samba é Meu bloco, minha avenida Sakucaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a dispode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval Bem perto da bateria É pra curtir um som legal No arrastão da alegria Tem samba, chamim, rock e roll Chate, baião e jexá Essa mais rede do funk sou Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Minha escola de samba é Meu bloco, minha avenida Sakucaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a dispode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval Bem perto da bateria É pra curtir um som legal No arrastão da alegria Tem samba, chamim, rock e roll Chate, baião e jexá Tem samba, enredo, funk e sol Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Minha escola de samba é Meu bloco, minha avenida Sakucaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a dispode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval Bem perto da bateria É pra curtir um som legal No arrastão da alegria Tem samba, chamim, rock e roll Chate, baião e jexá Tem samba, enredo, funk e sol Vem que o bicho vai pegar Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Eu sou o monoblaco Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Eu sou, eu sou, eu sou o monoblaco Nunca o monoblaco Eu sou o monoblaco Legenda por Sônia Ruberti